Bom, gente, é o seguinte, eu vejo que a audiência é basicamente de alunas, de alunos, e eu também, como docente, me sinto muito à vontade para falar com esse tipo de público, e até porque, nos últimos anos, desenvolvendo os trabalhos na Transparência Eleitoral Brasil, a gente faz realmente um diálogo muito próximo com a sociedade. Então, eu não venho da política, mas talvez eu faça política o tempo todo, porque, afinal de contas, quem está na sociedade civil também faz política. E eu acho que é esse o ponto que eu gostaria de começar a minha fala. Por favor, o primeiro slide. Bom, em primeiro lugar, por que é importante a gente falar da participação cidadã? Bom, não sei se vocês sabem, mas tudo o que acontece aqui dentro é assunto de todas e de todos. Tudo o que acontece no nosso Estado é assunto de todas e de todos. Tudo o que acontece no país é assunto de todas e de todos. E engana-se quem pensa que a política não faz parte da vida. A gente faz política o tempo todo. Faz política no bairro, faz política na faculdade, faz política no condomínio para aqueles que moram em um, faz política na escola, quando tem filhos e filhas, por meio de associações de pais e professores. A vida é política, gente. Porque, no fundo, no fundo, o sentido de política, e é esse o ponto que eu gostaria de começar a nossa fala, o sentido de política é a construção de consensos. Não é o que estão nos fazendo crer neste momento, que parece que a mensagem é muito clara, que a política é conflito. A política pode ser de conflito, isso é uma opção. Mas ela não é inteiramente de conflito. Ela é de consenso. Porque a gente decidiu viver em sociedade. E, a partir desse momento, a gente vai ter que conversar. E esta conversa nem sempre nos agradará. E isso por quê? Porque somos plurais, porque somos diversos, e porque vivemos em uma democracia. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eleições municipais, tal como bem disse a Fabiana, são a ocasião perfeita para a gente poder se aproximar dos assuntos públicos. E esse tipo de evento é tão importante para esse tipo de coisa, que é justamente sobre isso que a gente vai nortear aqui a nossa ideia de participação cidadã. Vocês não precisam participar de nenhuma campanha eleitoral para participar das eleições. Vocês sequer precisam se envolver diretamente com uma política partidária, que é uma parte da política somente, para estar participando dos assuntos públicos. Mas isso daqui, por exemplo, e esta televisão que está transmitindo o nosso evento, já é uma forma de participação cidadã. Porque vocês podem estar fazendo outras coisas, mas estarem atentos à programação do que vem acontecendo aqui dentro. Ou vocês também podem ler o jornal e dizer nossa, tem uma nota aqui que está falando uma coisa que me interessa, que seja da taxa da coleta de lixo, da cobertura do saneamento básico no município, ou até mesmo da situação de creches aqui no município. Tudo isso envolve um assunto que é de todas e de todos. Mas ainda, por que a transparência é um assunto de todas e de todos? E aqui, eu acho que a gente tem uma falta de compreensão real do que é o conceito de transparência. E a gente vai falar sobre ela com mais profundidade, um pouco mais adiante. Mas por quê? A transparência, se a gente não tiver ela minimamente garantida, a gente não vai saber o que está acontecendo com os assuntos que nos envolvem. É esse o grande X da questão. A gente precisa ter informação para poder, pelo menos, olhar e dizer, opa, isso aqui me interessa. Ou dizer, isso aqui não me interessa. Também há uma liberdade de dizer que vocês não se interessam. Mas não é possível que vocês não se interessem por nada. Isso é diferente. E, a partir do momento que eu nutro a ideia de que política é conflito, isso vai causar afastamento. Muita gente diz assim, não, política não. Política não, não quero brigar, você é meu amigo, você é meu pai, você é minha mãe. A gente não quer conflito. Mas a gente precisa conversar sobre. Existem coisas que a gente vai ter que sentar e conversar, como pessoas adultas, como pessoas que vivem numa sociedade e que têm a capacidade de diálogo. Para isso, a gente precisa da transparência, para se nutrir de informações e poder realmente dialogar. Não só dialogar no sentido de compor um acordo, mas também no sentido de informar a outra pessoa. Faz parte da nossa vida também passar a boa informação adiante. E ainda, por que a participação e a transparência são importantes para a democracia? Bom, aqui parece que é uma tríade perfeita, porque, afinal de contas, sem informação e sem transparência, eu não tenho como saber o que está acontecendo para eu poder participar. E a democracia em si é o único regime político que permite essa participação. E permite uma participação partidária, permite uma participação de militância, permite uma participação meramente cidadã. E aqui o meramente não é diminutivo de nada. Muito pelo contrário. É simplesmente fazer o que a gente tem o direito de fazer dentro de uma sociedade que nós também compomos. É nesse sentido que vamos falar sobre participação cidadã. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre um conceito moderno de democracia e do exercício dos direitos políticos. Já que aqui existe uma fatia bastante expressiva de alunas e alunos do curso de Direito, saibam que os nossos direitos políticos são direitos fundamentais e direitos insculpidos nos tratados internacionais de direitos humanos, os quais o Brasil já faz parte e não é de hoje. O Brasil é um dos maiores signatários de tratados internacionais de direitos humanos do mundo. E, nesse sentido, tanto a Constituição Federal como o próprio Estado brasileiro devem estar alinhados com uma ideia de direitos políticos que vai muito além de votar e ser votado. Então, se vocês pensam que, na democracia de hoje, a participação se reduz ao mero ato do voto, pois saibam que essa ideia já vem sendo superada desde os anos 1950. E que a própria ciência política já reconheceu que a ação coletiva desenvolvida pela cidadania, organizada ou não, institucionalizada ou não, também faz parte de uma participação e de um exercício dos direitos políticos em uma sociedade moderna. Mas, aqui, precisamos também aliar essa sociedade em um profundo processo de revolução digital que somente os nossos pais e os nossos avós viram quando veio a televisão. Estamos passando por uma revolução bem parecida ou, arrisco dizer, mais profunda, que é a revolução tecnológica, e entender que essa democracia já não é mais aquela que conheciamos antes, ou, pelo menos, aquela que alguns atores públicos ainda pregam. Democracia 2.0 vai muito além. Mas vai muito além, porque agora vamos ter que considerar redes sociais, vamos ter que considerar inteligência artificial, vamos ter que considerar que esse mundo é conectado e que essa conexão torna tudo extremamente veloz e bastante confuso. Então, nesse sentido, precisamos pensar que tipo de cidadania queremos. É uma cidadania de sofá, como diz a ciência política? O que é a cidadania de sofá? É aquela reativa das redes sociais. A casa que provavelmente tem as suas redes, os seus canais, e provavelmente tem vários comentários ali pouco amistosos, dependendo de quem fala, dependendo do que se fala, e ainda mais atendendo a vieses ideológicos que são muito complicados da gente poder administrar em massa. E as plataformas digitais ainda se sentem bastante cômodas para deixar esse tipo de conteúdo explodir. Por quê? Porque eles giram algoritmos, e a partir do momento que giram algoritmos, eu giro o movimento. Se bom ou se ruim, não vem ao caso. Mas gera movimento. Gerando movimento, gera o quê? Interesse. E, tendo interesse, tem visibilidade. E, tendo visibilidade, tem o quê? Dinheiro. Então, é o modelo que afeta a democracia, porque a democracia é desinteressada no dinheiro, ou pelo menos deveria ser. Mas, por outro lado, essa revolução tecnológica ainda é muito baseada no modelo econômico que a gente não está conseguindo ainda lidar. E essas eleições municipais, principalmente, têm alguns desafios no que se refere a essa cidadania de sofá. Primeiro, porque precisa tirar as pessoas de casa. Infelizmente, e aqui eu vou dizer bem isso, os brasileiros e as brasileiras ainda estão muito acostumados com uma política nacional. mas pouco olham para o município, que é onde a gente tem mais aproximação. Agora, a boa parte das nossas necessidades mais básicas, quem é que tem que atender? É o município. Em um contexto totalmente diferente do governo federal e do governo do Estado. E querem saber, gente, para chegar até aqui, é caminho, hein? Porque as políticas públicas podem ser nacionais, mas até elas descerem para a ponta, que é no caso dos municípios, leva um tempo e algumas etapas. E isso que Guarulhos é um município de médio porte. E quando a gente fala de municípios de 2 mil habitantes, Espigão do Oeste, em Rondônia, Cruzeiro do Sul, no Acre, lá tem uma floresta, aqui pelo menos tem estrada. Então, quando a gente pensa nessa cidadania dentro de um contexto dessa democracia moderna que eu estou tratando com vocês aqui, a gente precisa também ser pró-ativos, abandonar um pouco as redes sem abandoná-las, tornando elas mais convidativas, ou seja, xingando menos, e também se pronunciando mais no mundo real, se envolvendo mais nos assuntos públicos. Tem que votar. A gente tem um voto obrigatório. A abstenção é de quase 30%. No contexto de voto obrigatório, algo está acontecendo. Os jovens. Jovens em 2022 foram o recorde de alistamento eleitoral. Se eu não me engano, foram 150 mil. Se eu não me engano, se eu não me falo a memória. Isso é um recorde. Mas, dos 16 aos 20 anos, a gente tem um déficit de jovens que estão abandonando a democracia. A gente precisa resgatar esses jovens. E cabe a todos e todas aqui fazer isso. Ainda, a gente precisa repensar também a relação Estado e sociedade nos tempos atuais. Por quê? Porque a gente pensa no Estado como uma enorme coisa complicada, e de fato é, muito complexo, com muita gente dentro, mas esse Estado é feito de pessoas. E, a partir do momento que nós estamos insatisfeitos com as instituições, a gente também precisa olhar para dentro e dizer, poxa, mas, por que nós estamos tão insatisfeitos com instituições representativas que nós elegemos? Qual é a dificuldade de informação hoje que eu tenho para o meu voto? Por quê? Aquelas mesmas pessoas estão nos mesmos lugares. Por que a renovação é tão difícil? Então, é nesse sentido que a gente precisa repensar essa relação Estado e sociedade, pensando o seguinte, a sociedade não só tem o direito, mas como deve participar dessas instituições e também na sua composição. E tem muita oportunidade para isso. Existem audiências públicas, existem as manifestações por internet, existem os projetos de lei popular, porque daí já é uma coisa mais sofisticada, talvez. Daí já exige um pouco mais de logística, por assim dizer. Mas, por outro lado, o voto também conta aqui. E não só o voto, o convencimento. E também, via rede social, se tornar conhecido. Então, aqui, o presidente Ticiano estava contando para a gente que vários de vocês, se não todos, veem a propaganda eleitoral do município de São Paulo, por exemplo, vocês quase não têm essa informação sobre quem é realmente candidato aqui em Guarulhos. E isso afeta o quê? Direito à informação, direito à transparência. Como é que vocês não têm um voto informado? As redes sociais estão para isso. E a Justiça Eleitoral tem um portal chamado Divulga Cande, onde todas as informações sobre as candidaturas estão disponíveis, só abrir. E várias organizações da sociedade civil já colocam ali quais são as suas preferências ideológicas, e já sai um leque para você de gente, para que você dê uma olhada, pelo menos. É só olhar. Não é nenhum compromisso. Então, repensar essa relação Estado e sociedade é muito importante. Mas, a gente precisa pensar em outro elemento que me parece sumamente interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, que é a apatia política. política. E essa apatia política não vem só daquela tendência conflitiva da política atual, da política tóxica, da polarização, aquela que destrói. Porque a polarização em si não é o problema. A gente está em uma democracia. Pode haver visões antagônicas sem nenhum problema. O problema é quando essas visões antagônicas buscam se eliminar. E, a partir do momento da eliminação do meu inimigo, eu não estou mais na política. Eu estou em um campo de batalha. Então, a apatia política destrói os pilares mais básicos da democracia. É quando o afastamento causa desinteresse. E aquele desinteresse é aquela ojeriza. Nossa, ui, você é candidato? Nossa, você doa para a campanha? Nossa. Nossa, você é voluntário em alguma campanha? Meu Deus, por quê? Sabe? E esse tipo de reação só fomenta essa polarização. tóxica que temos visto e que vai durar. E que vai durar porque tem muita coisa que alimenta também essa dinâmica. E onde que entra a sociedade civil nisso? Aí, aqui eu já vou fazer um pouco de causa própria, porque eu mesma percorri esse caminho. A educação sempre foi um motor de mudança da sociedade para mim. Eu tenho certeza que para as professoras daqui da mesa também. e para vocês que têm professores e professoras vocacionados também devem pensar assim. Só que, às vezes, o cobertor de educação fica um pouquinho curto, o pezinho estava um pouco para fora. Então, eu decidi me engajar. Então, ao invés de eu escolher a política partidária, eu fui para a sociedade civil por meio do trabalho da Transparência Eleitoral Brasil. E aqui se abre um leque de participação cidadã enorme. A gente acompanha eleições, para a gente. Eleição não importa quem ganha. Para a gente, o que importa é que a eleição fique dentro de um quadro de legalidade, de transparência, de integridade, que aquele resultado que é gerado por meio do voto seja um resultado crível, seja um resultado que traduza exatamente o que o eleitorado quis dizer pelas urnas. É isso. E quer saber, gente? Vocês têm uma ideia em números. Em 2022, a gente esteve em 54 cidades e 7 países acompanhando as eleições. Eram mais ou menos 101 voluntários e voluntárias, se não me engano. Brasil todo afora, não só em capitais. E fomos a única organização a verificar o preparo das urnas nas 27 capitais. Primeiro e segundo turno. Eu estava acabada no final das eleições, confesso. Nunca foi uma maratona tão intensa na minha vida. mas é uma forma de participação cidadã. Então, esse engajamento cidadão é o que faz o motor da sociedade civil girar. E uma sociedade civil ativa é uma sociedade democrática também. E essa sociedade civil tem que ter o direito de atuar. Mas vamos falar um pouquinho sobre a importância do voto, que eu acho que é importante falar sobre isso. Democracia é prática, gente. Existem algumas propostas, inclusive legislativas, que particularmente são meio zumbis lá em Brasília, que a cada dois anos ressurge, praticamente pelos mesmos autores, mas que prega, por exemplo, a unificação das eleições. Atualmente, voltou essa proposta, que bom que não ganhou muita mídia, mas vocês têm o direito de saber que isso está acontecendo novamente. Já foi negado pelo plenário duas vezes, lá da Câmara dos Deputados, enfim, mas sempre volta. Qual é o problema dessa proposta? Muitos dizem que é a economia, porque, afinal de contas, as eleições custam e tal. Olha, eu particularmente prefiro pagar uma fatura para continuar em um país democrático do que unificar tudo. Cada eleição seria de quatro em quatro anos, cinco em cinco anos. Haveria uma nacionalização dos debates, portanto, temas municipais ficariam bastante esquecidos de toda a população. E não só isso. a gente perde o costume de votar. A gente nem sabe se a gente está regularizado o título de eleitor, notícia eleitoral. E tem a questão ainda da biometria. Nossa, eu não sei nem se eu fui atualizar a minha biometria. Será que eu preciso voltar lá? E, na questão dos jovens, isso é ainda mais complicado. Primeiro título, que tem, às vezes, a questão do i-título. Precisa apresentar algum documento a mais? Pode ser, no caso também dos meninos, que precisa apresentar a quitação do dever militar, enfim. Então, como a democracia é prática, a gente precisa seguir praticando, seguir votando, seguir participando. E a democracia como hábito também é importante. Porque uma coisa que dá prática é quando a gente recebe um comando. Vai lá, vote. por outro lado, quando é hábito, eu vou. Porque é um hábito meu. Gente, de verdade, não deveria ser só nosso papel, nós que somos viciados em eleição. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse momento democrático. Não deveria ser só papel nosso se preparar para essas eleições, pensar em quem for votar, ver o meu local de votação com antecedência. Se eu tenho dúvidas, porque, às vezes, eu não tenho dúvidas, isso pode me gerar certo transtorno no dia da eleição, tudo bem. Mas, quando a democracia é hábito, eu procuro, eu vou. E isso vai fazer com que a nossa democracia seja o quê? Seja o quê? Forte. É isso. E a democracia também é uma oportunidade de fala. É o momento que vocês digam o que vocês querem. Até o voto em branco. O voto em branco também é uma fala. Abstenção também é, mas a abstenção não é tão legal para a democracia. O branco, pelo menos, está dizendo, está aqui, eu vim, mas eu não gosto de ninguém. Mas é uma oportunidade de fala. E, se menos pessoas participarem, menos fala a gente vai ter. Por quê? Porque quem sabe disso nunca vai deixar de participar. E, daí, não adianta reclamar que não tem renovação. E, por isso, a gente pode pensar na democracia como sistema de prêmios e castigos. Porque também é nossa oportunidade não só falar, mas dizer se aquela pessoa merece novamente o nosso voto de confiança ou não. Porque, assim, a gente pode avaliar a gestão de alguém, seja um vereador, uma vereadora, um prefeito, uma prefeita, como também governadores, senadores, deputados, presidência. Portanto, prêmios e castigos. Eu vou premiar aquela pessoa que fez uma boa gestão, mas eu vou, sim, castigá-la, tirando ela do cargo a partir do momento que ela não faz uma boa gestão. Agora, a importância da participação para além do voto, isso eu gostaria também de chamar a atenção. Eu já pincelei bastante sobre a participação nos assuntos públicos. E também já falei das redes sociais e mobilização no mundo real. Mas a gente precisa falar também sobre o nosso direito de informação, principalmente com relação às campanhas eleitorais. Provavelmente o doutor Regis vai falar sobre isso, mas a legislação eleitoral no que se refere à propaganda, por exemplo, é bastante restritiva. O que nos obriga, às vezes, a ser mais proativos diante dessa busca de informações. A informação, às vezes, não chega até nós. Seja porque o algoritmo da rede social, onde o candidato ou a candidata que impulsionou o conteúdo não chega até nós, porque a nossa bolha é diferente, daí tem uma questão de dentro das plataformas, mas também, por outro lado, porque aquela propaganda está muito segmentada e eu não tenho contato a ela. Mas o que é bom dessa história é que a própria justiça eleitoral, como eu já falei do Divulga Candy, tem também outros portais que eu convido vocês a conhecerem, porque vocês têm o direito de conhecer esses canais de informação sobre todas as candidaturas e sobre quem ocupa os cargos. Olhem também no site oficial das casas legislativas. Tem muita informação bacana nas redes sociais que vale muito a pena. Então, não fiquem só adstritos nos meios tradicionais de propaganda eleitoral, porque a gente também tem o direito de se informar. E, para a gente poder reagir contra as barreiras reais dessa campanha eleitoral, a gente também tem como buscar informação. Porque o voto informado é um voto forte, ele é um voto organizado. E esse voto informado, para muitas ideias políticas, é o voto da melhor qualidade. Por quê? Porque é aquele voto formado por convicção. É aquele que a pessoa, inclusive, vai saber por que votou e vai se lembrar em quem votou. É um voto que marca. É um voto que propaga. É o ato de votar livremente. A gente também precisa da informação para ter a liberdade de escolha. porque, senão, vão escolher por nós. É isso. E o voto não é livre? Pois é. Então, está na hora de a gente também se apoderar dessa liberdade que está esculpida também na nossa Constituição. Bom, sobre o encajamento cidadão na democracia, a gente pode se perguntar se a democracia segue sendo um assunto para quem pode? Por que essa pergunta? Durante muito tempo, a democracia realmente era para quem podia, para quem tinha tempo, para quem tinha dinheiro. O berço da democracia, que é a Grécia, era assim. Homens, brancos, gregos, de determinada camada social. Hoje em dia, não. Hoje em dia, talvez, é por isso que a nossa democracia seja conflitiva, todo mundo tem um espacinho. Tem ali, tem espaço para todo mundo, só que, às vezes, isso gera certo conflito. e isso faz parte de um regime democrático. Totalmente. Então, aqui, é bom a gente desconstruir a ideia de que a democracia é só para determinadas camadas da sociedade, é só para quem pode, é só para quem tem tempo. Não. O que a gente mais vê na política em geral, na democracia em geral, é o quê, gente? É a gente que quer participar de maneira voluntária. E eu não estou aqui falando para vocês abrirem mão do trabalho de vocês, muito pelo contrário. É de vocês realmente encaixarem isso numa rotina para que vocês também possam participar. E a gente também precisa pensar que essa quebra de uma democracia elitista também pode vir com a reforma de outro conceito, que é daqueles projetos públicos que a gente não tem certeza se é muito público, não. A gente precisa fazer dos projetos públicos que eles sejam realmente públicos, só que eles não serão sozinhos. Eles precisam da nossa participação, da nossa pressão, em alguns casos, e da nossa vigilância. E aqui, por isso que a gente tem que ficar alerta, às vezes, porque pode ser um projeto também que a gente fique fora da política. Pode ser uma intenção, pode ser deliberado. É muito melhor ter uma sociedade apática do ponto de vista político e também afastada da política do que ter um monte de gente querendo falar ou um monte de gente querendo participar ou um monte de gente em audiências públicas ou querendo se envolver em determinados projetos. Sei lá. É muito melhor ter menos pessoas para conversar. Então, aqui, eu convido vocês. A gente tem que dar uma chance para a democracia. É esse o convite para o engajamento cidadão que eu gostaria de falar. mas falemos um pouco sobre processos eleitorais. Gente, processo eleitoral não é só urna. Processo eleitoral não é só o ato de votar. Eu já falei sobre isso em direitos políticos. Tem um momento pré-eleitoral que já estamos nele, inclusive na pré-campanha. Logo, entraremos na campanha, também, ainda se constitui como um momento pré-eleitoral. E aí, para quem viveu aqueles momentos áureos de ver uma campanha na rua, eu sinto falta, particularmente. Acho a campanha digital meio chata, mas talvez sejam os meus moldes. E aqui eu já estou entregando um pouco, talvez, a minha idade. Mas o fato é que um carnaval eleitoral é bonito de ver. E a gente tem um momento durante a votação, e esse momento, essa jornada eleitoral, ela também é importante, que se desenrole dentro de um quadro de normalidade, de legalidade, que todo mundo tem o acesso ao voto e o direito de votar. E o momento pós-eleitoral, que é a apuração dos resultados, a totalização dos votos, a gente tem aqui dois momentos, a apuração, totalização, e aí a divulgação dos resultados e a proclamação dos eleitos. Então, é isso que a gente tem que entender por processo eleitoral. Ano eleitoral, gente, é de suma importância para a gente ver aonde que a gente pode participar. E tem muitos lugares, tem muitas oportunidades para a gente participar, seja nos partidos, seja na sociedade civil, seja na própria justiça eleitoral. Ou até mesmo, não sei, eu convido vocês a ver, por exemplo, como ocorre na justiça eleitoral uma apuração de votos. Tudo bem que, hoje em dia, a totalização é toda centralizada no TSE, mas, nos TREs em geral, vale muito a pena ir depois das eleições, porque é um momento muito interessante. agora é aqui que tem a importância máxima da transparência. Porque nos processos eleitorais que vão decidir os nossos representantes, aí sim, a gente precisa ter condições de julgamento, de entendimento, de compreensão de tudo aquilo que aconteceu nos momentos prévios. É aqui que a gente precisa saber, por exemplo, como funcionam os procedimentos dentro da justiça eleitoral. como que os mesários estão procedendo após a votação. Como que o sistema eletrônico de votação funciona. Tudo isso também é nosso direito saber e existe informação oficial sobre tudo isso. Não só por parte da transparência eleitoral Brasil, mas também porque a própria justiça eleitoral disponibiliza um bom conteúdo sobre isso. E eu não estou falando bom de bom ou ruim, mas um bom de quantidade. E é também neste momento que a gente vai analisar a partir da transparência a integridade democrática do nosso processo eleitoral. Vejam bem, eu sou observadora eleitoral em vários países. Eu já estive em praticamente toda a América Latina observando eleições. Eu devo dizer, aqui eu vou puxar a sardinha para a gente, a gente faz bem o dever de casa. Dá para melhorar? É claro que dá, sempre dá. Mas a gente faz bem o dever de casa. Então, dá para dizer que os nossos procedimentos, procedimentos, geram resultados com credibilidade e por quê? Porque contam com integridade. E aqui, a gente daqui a pouco, não sei se vai ter oportunidade de perguntas, mas a gente fica à disposição para falar sobre isso. Porque a integridade democrática é ponto-chave de qualquer processo eleitoral. Porque, senão, a democracia deixa de ser uma solução pacífica de conflitos e acaba sendo o quê? Um convite do conflito. Se a gente não se contenta com os resultados de uma eleição, tem muito problema para ser resolvido. Muito problema para ser resolvido. E aquele negócio, gente, votou, está votado. E bola para frente. Daqui a quatro anos tem mais, daqui a dois anos tem mais. Isso faz parte da democracia. eu vou pular esse, pode ir para o próximo, por favor. Vamos seguir aqui na integridade eleitoral, que é justamente esse conceito que vem crescendo dentro da academia, tanto do direito quanto da ciência política, para a gente poder falar de processos eleitorais. Primeiro, a gente precisa entender a disputa eleitoral como algo cristalino e também algo que efetivamente traduza o que sai das urnas, o que vem da campanha eleitoral para a composição de casas legislativas. Sem integridade eleitoral, os nossos resultados não serão legítimos. E isso gera um superconflito na nossa sociedade. Não só nas instituições, mas também na sociedade. Porque o ponto forte da democracia, e aqui eu vou parafrasear o autor Renato Janine Ribeiro, ele diz o seguinte, que o ponto forte da democracia é que quando os assuntos públicos se resolvem pelo voto, a aceitação dos resultados é maior do que qualquer outro procedimento de resolução daquela disputa. Então, por isso que eu estou falando, gente, votou, está votado, está tudo certo. É um impacto perder? Claro que é. Como tudo na vida. A gente perde, a gente ganha, isso faz parte. Só que dentro de uma democracia, depois do voto e depois da confirmação dos resultados dentro de um processo íntegro, está resolvida a questão. Durante aquele mandato, a questão está sedimentada. Eu acho que tem isso. Obrigada. E como é que a gente pode medir a integridade eleitoral? Para não deixar tão abstrato. Primeiro, autoridade eleitoral imparcial e independente com a atuação na legalidade. A gente precisa medir isso. E aqui na América Latina a gente tem vários graus de autonomia e independência das autoridades eleitorais. Ainda, existência de mecanismos processuais que protejam os direitos políticos de restrições arbitrárias. Lembrando que os nossos direitos políticos são direitos fundamentais. E a gente precisa resgatar essa ideia urgentemente. O nosso voto é um dos nossos maiores tesouros e conquistas que nós tivemos nos ordenamentos jurídicos modernos. A gente não pode abrir mão dele. Por outro lado, resultado eleitoral como tradução de preferência dos votantes. Então, eu preciso entender que aquele resultado, de fato, foi originado nas urnas. Cidadãos registrados sobre uma base de seus respectivos domicílios eleitorais com sufragio igual, universal e secreto. Então, eu preciso ter plena liberdade para votar, que eu tenha esse segredo só para mim, a não ser que eu queira falar, e que o meu voto seja contado igualmente como qualquer outro. Ampla liberdade para organização política e postulação de cargos eletivos, salvo restrições legais previamente estabelecidas. Aqui entram debates como a lei da ficha limpa e tal, que é muito controversa. Não somos o único país que tem um tipo de lei de ficha limpa na Colômbia. Eles também têm o que eles chamam de lei da cadeira vazia, que é quando alguém envolvido com narcotráfico ou com terrorismo é eleito e essa pessoa é condenada com essa sentença, o partido perde o parlamentar e deixa a cadeira vazia. Então, não tem o direito à suplência. E ainda, direito de competição com segurança e confiabilidade pessoal e institucional. Então, é uma liberdade de fazer campanha, é uma liberdade de se pronunciar e de fazer manifestações dentro de um quadro de legalidade. E o direito de ocupação dos cargos institucionais por meio de eleições livres, confiáveis e transparentes. Então, a gente poderia colocar aqui essa medição da integridade eleitoral. mas, estou falando tanto aqui de transparência e é uma provocação que eu faço. Será que a gente está preparado para ela? Porque a gente precisa fazer essa pergunta também. Às vezes, a ignorância é santa. Às vezes, a gente não gosta muito de saber o que acontece no mundo real. Mas, nem questões democráticas, a gente precisa. E a gente precisa também aprender a lidar com essa transparência. Aqui no Brasil, a gente tem certa dificuldade, mas eu acho que não é só aqui, não. Eu acho que é mais uma questão latino-americana, até porque a gente exige bastante transparência do processo eleitoral e, de fato, há. A gente exige muita transparência das pessoas que participam do processo eleitoral e, de fato, há. Mas a gente tem certas questões ali com o eleitorado, transparência do eleitorado. Aqui entra um debate sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, muito debatida no âmbito da justiça eleitoral. Afinal de contas, quem faz parte de partidos, quem são as candidaturas, detalhes que são mais pessoalizados por parte desses agentes e também do eleitorado como um todo. Mas, aqui, se falar de transparência, a gente precisa falar de publicidade, porque não adianta nada as instituições deixarem disponíveis todas as suas informações se essas informações não forem explicadas. nem todos nós tivemos a mesma oportunidade de instrução formal na vida. Nem todos nós temos a origem comum que nos permite uma compreensão sobre os fatos do mundo no mesmo nível. A gente precisa saber dialogar com diversos tipos de pessoas. Estamos numa democracia, lembrem-se. E nós somos privilegiados de estar aqui a essa hora falando de temas tão importantes a essa hora do dia, porque grande parte da população brasileira está onde? Está trabalhando, buscando sua vida. Então, aqui, a gente precisa também explicar. As instituições precisam explicar para a gente e a gente precisa explicar. E, assim, a gente gera um efeito cascata. E, também, a gente tem o desafio, e aqui eu acho que é chave, o desafio de explicar o que é complexo, como explicar para as pessoas as dinâmicas das redes sociais hoje em dia na política. Como explicar a desinformação? Porque, às vezes, é até agoniante a gente ver uma pessoa tão envolvida com desinformação e com coisas que já foi provado e provado de novo que é mentira. E a pessoa continua ali afirmando numa plena convicção porque ela foi construída mentalmente dentro daquela narrativa. E é agoniante para a gente poder explicar, mas a gente tem que ter paciência para explicar. Desinformação também é diálogo, também é paciência e também é explicação. Porque, afinal de contas, nem tudo é público, mas o que é público deve ser publicado. Bom, passando para o tema da accountability, a gente precisa pensar também em responsabilidade por parte do Estado e seus agentes. Aqui eu acho que tem uma coisa que a gente está meio... A gente entra num terreno arenoso. Por quê? Porque a gente não acredita na responsabilidade. A gente vem de uma desconfiança no que se refere à punibilidade, à vigilância, enfim. E não é para menos. Aqui não estou dizendo que quem pensa assim está errado, muito pelo contrário. Mas a gente precisa começar a alimentar uma mentalidade de responsabilização. Por quê? Porque o eleitorado também tem esse poder. Não são só as instituições. E aqui vem o voto. De novo, prêmios e castigos. O momento de fala por meio do voto faz com que nós, cidadãos em geral, a gente possa se manifestar diante de entes do Estado, qualquer que sejam eles, dizer o seguinte, olha, você não tem que estar nessa cadeira. Ou você, sim, tem que estar nessa cadeira. Portanto, existe também uma ideia de cultura política para efetiva responsabilização. E isso também deve partir de nós. Tem uma autora muito boa da ciência política que se chama Délia Rubio Ferreira. Ela é uma argentina. E eu me lembro que ela sempre tinha um jargão dizendo o seguinte, a gente adora lei. A gente adora lei. É lei para cima e para baixo, é lei como se senta, é lei para colocar fone de ouvido dentro do ônibus, é lei para vestir tal coisa para poder entrar em tal prédio, é lei para tudo quanto é lado. mas a gente não gosta de cumprir nenhuma. A gente gosta que os outros cumpram, mas a gente... Ai, não, vou estacionar aqui só um pouquinho. Ai, não, eu vou ali... Ai, assim... Ai, ai, ai... Pois é, o ai acaba se generalizando. Então, aqui, gente, a cultura política para efetiva responsabilização é muito importante. E, para isso, educação democrática. As pessoas precisam saber o que um vereador faz, precisam saber o que uma prefeitura faz, precisam saber o que os governos, as presidências, o Senado, a Câmara dos Deputados fazem para que a gente possa cobrar quem? Quem é responsável mesmo. Não adianta chegar aqui para o vereador e dizer, vereador, é o seguinte, tem um problema aqui no município, mas que eu queria que o senhor resolvesse. O vereador pode olhar e dizer assim, olha, isso não é da minha competência. E você atacar quem? O vereador. Mas não é da competência, gente. Então, assim, isso também ocorre muito em eleições municipais. É legal a gente saber o que está em discussão real em umas eleições municipais para não castigar quem está aqui, quem vocês querem castigar lá. Mas, enfim, falemos, e aqui eu já vou encaminhando para o meu final, vamos falar de eleições livres e justas, que aí sim entendo que é um dos pontos mais importantes daqui da minha intervenção. Primeiro, liberdade para quem? Liberdade para o eleitorado, liberdade para as candidaturas, liberdade para os partidos, liberdade para todo mundo, dentro do quê? De um quadro de legalidade. Mas será que a gente tem um conceito de justo? Porque, assim, em eleições livres, a gente até é capaz de entender melhor. Mas eleição justa, o que é uma eleição justa? Ah, eleição justa é quando ganha o meu candidato. Não. A eleição justa é quando dá um resultado de acordo com os procedimentos legais e transparentes. Isso tudo decidido antes das eleições. Ganhe quem ganhe, perca quem perca. A gente precisa começar a admitir as nossas derrotas. Então, sim, é justo que a gente perca. Mas a gente tem que perder dentro das regras do jogo. Tem que perder dentro desse quadro de legalidade. E, ainda, aqui é superimportante essa sociedade e a sociedade civil, porque, muitas vezes, esse controle social é viabilizado por quem? Pela sociedade civil. A sociedade civil, por exemplo, que vai saber se o financiamento de campanhas de algum determinado, de um candidato ou uma candidata, está sendo feito de acordo com a lei. E esse é um ponto super sensível na justiça eleitoral. Porque o financiamento de campanhas, por mais transparência que o DivulgaCand tenha trazido, que é esse portal da justiça eleitoral que eu trouxe para vocês hoje, por mais que ele tenha transparência, precisa do que de fiscalização e controle. E a justiça eleitoral sozinha não dá conta. E não é que eles não queiram fazer, não. Existe também certa capacidade institucional. Só que, lembrando, que no Brasil em eleições municipais temos mais de 500 mil candidatos. É, gente. É muita gente. É muita conta. É muita fatura. É muito número. É muita doação. É muito de tudo. Então, desculpa. Então, aqui, a gente precisa pensar nessas campanhas eleitorais dentro de um quadro de liberdade que a candidatura possa se expressar e passar a mensagem política da forma que ela bem entender dentro desse quadro de legalidade e que essa campanha também se desenrole em um quadro de justiça para que gere esse resultado legítimo. Bom, aqui eu já falei para vocês também, não vou me delongar mais, a sociedade civil e a política. Afinal, quem é a sociedade civil? Somos nós. E aqui existe uma sociedade civil organizada e pré-organizada. Aqui somos, talvez, pré-organizados, mas talvez somos organizados dentro dos nossos grupos, na faculdade, nas ONGs, nas escolas do legislativo e assim por diante. Então, são pequenos grupos que acabam dialogando entre si, formando um grande conjunto chamado sociedade civil. E, gente, a política é do dia a dia. Então, vamos fazer um evento de informação para a cidadania sobre participação nas eleições. e este momento aqui é o momento em que a gente está fazendo política. E a gente também precisa abrir a nossa cabeça e dizer que não existe só a política institucionalizada. Tem a política do mundo real. E querem saber? Instituições são ótimas, são necessárias, só que as instituições oficiais não são as únicas. E a gente também pode ser uma instituição. Por quê? Porque as instituições são feitas por pessoas. E essas pessoas estão tanto dentro quanto fora dessas instituições. Mas todos nós estamos dentro do quê? da democracia. E a imprensa? A imprensa é boa. A imprensa é amiga. A gente não gosta muito, às vezes, porque, algumas mensagens complicadas. Mas a imprensa, gente, é um ator importantíssimo em uma democracia. Importantíssimo. Com muita responsabilidade, porque, afinal de contas, tudo o que vem da imprensa é preciso verificar, inclusive dos centros, dos meios mais tradicionais, não importa. E, por outro lado, a gente também precisa da imprensa para ter informação. Também é uma fonte de informação. E, gente, conferir o que a imprensa fala não é difícil. Dá um Google. Dá um Google. Desconfiem sempre. Confiram. Se aquela notícia parece muito sugestiva ao que vocês acreditam ou ao que vocês não acreditam, joguem no Google. Existem muitas agências de verificação importantíssimas nos dias de hoje que também fiscalizam a imprensa. Quem são essas agências de verificação? Sociedade civil. Portanto, aqui, para a gente fechar essa tríade, sim, a imprensa informa, mas ela também desinforma. E é nosso dever parar de desinformar e passar para a frente a informação informativa. Ainda, esqueçamos o mito da neutralidade e de cobertura das eleições. Todo mundo tem determinado interesse nas eleições. E isso não é errado. A gente que nutre o mito de que tudo tem que ser neutro nesse país, não tem, gente. Não tem. Não tem. Mas, pelo menos, se fosse uma coisa declarada, a gente saberia o que viria. E como a gente ainda nutre esse sentimento de neutralidade, a gente acaba meio confundindo nesse meio de campo. E a imprensa e a sociedade civil fecham uma dupla importantíssima para que vocês possam participar de maneira mais legítima de todo o processo democrático. Porque, com a imprensa informa, a sociedade civil mobiliza e vocês ficam nutridos de todo esse produto. bom, não preciso dizer que a imprensa goza das liberdades e garantias mais básicas da Constituição Federal de 88. Portanto, paremos de atacar os mensageiros e vamos olhar mais para as mensagens. Isso é importante, porque, quando a imprensa, de fato, faz o seu papel, ela é uma grande aliada da democracia. Para fechar, três ideias chave. precisamos fomentar a participação. E eu estou vendo aqui pessoas de todas as idades. A participação não tem idade, mas a gente tem alguns grupos, algumas faixas etárias que estamos precisando fomentar mais, estamos precisando engajar mais. Primeiro, jovens, precisamos de vocês na política, na democracia, seja lá onde for, mas venham conosco, mesmo com o tablet na mão, não tem problema. E, por outro lado, pessoas de mais idade, venham conosco também. Não fiquem só no grupo de vocês, porque nós também temos muito para conversar com vocês e aprender com vocês. Dito isso, é preciso resgatar os valores democráticos, porque tem muita gente trocando a democracia por autocracias. E tem gente escolhendo isso. E tem gente que está dizendo o seguinte, se for para eu melhorar a devida, eu não ligo de ter um ditador no poder. Isso é grave, isso é muito grave, porque a gente penou muito para conquistar o mínimo de democracia que a gente tem. Não podemos jogar isso no lixo. E, por fim, a necessidade de se conciliar por meio da política. O voto, ele tem que ser responsável, ele tem que ser aceito, ele tem que ser engajamento, ele tem que ser um dever e, ao mesmo tempo, ele tem que ser um aperto de mão. Podemos votar em duas opções totalmente antagônicas. Isso não faz de você o meu inimigo. Precisamos nos conciliar de novo por meio da política. Perdi hoje, amanhã eu vou dar uma chorada, depois da manhã eu vou montar a minha nova campanha e vou seguir em frente. Dito isso, eu gostaria de deixar aqui os nossos canais da Transparência Eleitoral Brasil, fazendo votos que em algum momento eu cruze com vocês para que a gente possa engajar toda essa cidadania daqui do município de Guarulhos nessas eleições, porque toda eleição é uma ótima oportunidade para a gente começar uma trajetória nova na nossa vida pública. Pela atenção, muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos